E a redução do desmatamento na Amazônia e das emissões de carbono são alguns dos assuntos do programa Avanços e Desafios, que vai ao ar logo mais às 8 da noite aqui na TV NBR. A entrevistada de hoje é a ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira. Nós estamos, do ponto de vista de trabalho articulado com a Amazônia, experimentando um novo patamar de uso de tecnologias, de monitoramento, de compartilhamento da informação, de projetos na base para mudar esse critério de desmatamento. Nós temos que acabar com o desmatamento no Brasil. Não tem sentido você desmatar essa perda de floresta. E temos que viabilizar atividades econômicas de caráter sustentável para permitir que as pessoas que lá vivem possam ter renda. Renda, emprego, condições sociais, protegendo a floresta. Isso dá muito trabalho. Então, a fiscalização, ela mudou muito. Há uma mudança expressiva em relação a isso. E os resultados estão aí expressos nas três menores taxas de desmatamento da história do monitoramento e desmatamento da Amazônia.